Não, não é esse filha, não é esse, abre esse Vira a caixa filha Lorena, vira a caixa filha Boa, ajuda ela, amor Meu Deus, o que é isso, Lorena? O que você ganhou, filha? Deixa eu ver, mostra pra mim Você gostou? Lorena, você gostou? Olha pra mim Você gostou? Sim